O que você vai cantar? Vim cantar sertanejo Que música? É... Bruno Marrom Sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Mas esqueceu da gente De quem se ama Você nem lembrou Esse dia passou Meu coração sofreu calado Um dia que me disse sim Meu coração amou sem ver Quando somos casados Parabéns pra você Que bom viver como é bom sonhar O que ficou pra trás Passou eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar E não tanta responsa Mas a vida cobra sério E realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol O que o que é você? O que é você? O que é isso? Sous-titrage ST' 501 Cada vez mais um artista tem que ser completo pra garantir seu espaço Saber cantar Tenho que de pecado assalariado em meu coração Agora a sua batata já assou Dançar Representar Eu sei fazer várias coisas, várias coisas que uma menina da minha idade tem que saber fazer Ter bons modos Boa memória Esqueci o resto Meu Deus do céu Fluência em outro idioma Mas o principal é saber despertar seu artista interior e se deixar levar Gostoso na saia na rua, saia rapaziada Seu remolado é igual uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela rasga ela de fana Peraí, peraí Não, 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 não Voto Não Não Arnaldo Não Sis Bichinho da não É só não Não foi dessa vez, meu voto também é não Valeu, mas muito obrigado pela tua participação Eu não nasce gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o bofe tomar banho e o tamanho da sua mala era demais, além de linda era demais Próximo Vou abrir mão de tudo pra gente ficar junto, não vou deixar você fugir de mim Amor, eu vou te acompanhar por terra, céu e mar, preciso de você